Música Cruz Vermelha, o governo atutou a atenção na lei artigo limanulo para a reunião rua Sanulo-Rasineng com o desenvolvimento e a área rural. Presidente Cruz Vermelha, o primeiro-ministro, o governo atutou a atenção na lei artigo limanulo para a reunião rua Sanulo-Rasineng com o desenvolvimento e a área rural. O papel Cruz Vermelha tem que ver se o governo suporta o desenvolvimento da nação. E a Soro Motuné, equipa Cruz Vermelha, o primeiro-ministro, atutou suporta a atividade Cruz Vermelha e a área remotas rodada a BEMOS para a comunidade no radia saneamento público. Haremos orçamento para a jovem, a juventude é voluntária, porque a gente tem que ver o conflito, a gente tem que ver a filial Cruz Vermelha de Nianhoto, e a gente tem que ver o orçamento para a juventude para o treinamento para o computador, a língua inglês, qualquer saída que precisa, para a Tugela e Tulum, a comunidade de Sira. E a minha encorajada, a gente tem que ver o orçamento para a Tugela sair voluntária para a Cruz Vermelha, e também a gente tem que ver o orçamento para a Cruz Vermelha, e a minha regra, para a Italao-Rasineng quando a situação é ruim, mas precisa. Cruz Vermelha constrói uma BEMOS para a comunidade e a área remotas Ramoto com a Tugela-Rasinolo, não falta o projeto da Tugela-Nianhoto, se dá o calão. Nune Cruz Vermelha russo primeiro-ministro, a Tugela é tal atenção ou de apoio financeiro, Nune Cruz Vermelha, Bela realiza o projeto Hirakney. Dilma Suzete, marido da Costa, Jemen.